Nessas férias aqui eu tô gravando uma série de vídeos, eu comprei uma TVzinha nova, XBR855C, pra quem estiver assistindo e não for a galera pra quem eu mandei esse vídeo. Eu tava fuçando aqui o tablet pra gravar um vídeo do próprio celular, e eu notei que a Samsung tem uma coisa interessante. O player da Samsung, nesse tablet de criança aqui, por exemplo, esse aqui é o vídeo da Samsung com o tablet do meu filho, eu tinha baixado uns filmes aqui, né, por exemplo, esse aqui é o Savant Zone, e não tinha, eu não tinha reparado até agora, mas eu cliquei sem querer nele, eu vi essa TVzinha aqui, e eu cliquei. Aí ele começou a processar, e olha só, a fluência que essa porcaria tem. Demora um pouquinho, porque no caso é um, eu acho que tem 720, né, mas o player nativo dessa TV é muito bom, mas por enquanto é o melhor de todos até agora. Uma fluência absolutamente perfeita. Não sei se eu coloquei legenda. Passar pra frente um pouco. Vamos ver se ele pega aqui. Fantástico o bagulho, velho. Muito bom mesmo. Tá bom.